Olá, gente! Mais uma live aqui no meu perfil, na verdade, no meu grupo do Facebook, tá? Quem não me conhece, eu sou Franciele Carvalho, dou dicas de unhas naturais, gente. Eu tenho um Instagram, tá? Franciele Anderlani Carvalho e um canal no YouTube, Franciele Carvalho, onde eu mostro os cuidados que eu tenho com as minhas unhas, a minha rotina de cuidados, os produtinhos que eu uso nelas. E aqui, tá? As minhas unhas, ó, naturais, estão com dois formatos. Essa unha aqui já passou o tempo de fazer, né? De tirar o esmalte, já tá bem... o esmalte tá bem velhinho. E eu vou remover esse esmalte aqui, olha o tanto que já cresceu. Para vocês chegarem. Eu recomendo vocês estarem procurando vídeos aí, gente. Tem muitos vídeos legais. Oi, Rayane! Tudo bem? Boa noite! Aqui tem meu removedor. Gente, nesse vidrinho aqui eu coloquei removedor, acetona e óleo de banana, tá? Mas não é obrigado, não. Eu gosto de usar acetona, gosto de usar removedor. Como eu hidrato bastante as minhas unhas e cutículas, não resseca tanto, né? É muito prejudicial, a gente não vê prejudicial tanto. Vamos lá, vou fazer isso daqui. Vai ter live também no meu canal no YouTube. Ó, minha gente, o que eu passei aqui nas minhas cutículas... É... quem me acompanha sabe que eu sempre removo meu esmalte... Deixa eu ver a gente aqui. Sempre removo meu esmalte e eu passo um óleozinho nas cutículas para hidratar a unha e hidratar as cutículas, tá? E é o óleo da... É o óleo da Baseluxo. Cadê? Hoje, perdi. É o óleo nutritivo da Baseluxo. Daqui quebrou. Mas é esse daqui. Ajuda no fortalecimento e crescimento das unhas, gente. Além de uma hidratação maravilhosa. Acho que no meu canal no YouTube eu vou fazer esmaltação, mas eu tô em dúvida qual esmalte escolher desse daqui. Ainda não sei. Tem que ser uma cor clarinha, tá, minha gente? Pra a unha não ficar tão manchada, tem que ter uma semana com cor escura, outra semana com cor clara. Fran, eu vou entrar na profissão de manicure. Eita, Raiane, que bom! Que maravilha! Muito sucesso! Muito sucesso mesmo! E eu quero acompanhar aí as decorações. Vou fazer também o afastamento de cutícula. Tu já retira bem cutícula, Raiane? Aí o da Impala tá bem bonito. E essas cores também bonitinhas. Eu não removo a minha cutícula, tá? Minha cutícula aqui, ó. A cutícula... Sem remover. Daqui tá com base, tá, minha gente? Tá com duas camadas de base fortalecedora luxo. Aí eu passei pra proteger a unha, né? Então eu passei duas camadinhas. Hidratei bastante as cutículas. Vamos lá remover. Gente, mês de junho chegou, hein? Chegou. Estou fazendo o curso da Fabi. É maravilhosa, Raiane. E aí, Cauã... Eu vou tirar a cutícula dos outros, minha gente. Porque a minha mão é muito pesada. E manicure... Tem a mão mais levinha. Minha mão é muito pesada. Eu arranco o bife e... Quando eu tirava as minhas cutículas, eu arrancava o bife também. Era uma tragédia. Mas é muito bom. Eu gosto de assistir as lives. Mesmo eu não removendo a minha cutícula, eu aprendo muito, muito, muito com decoração. Mas eu ainda tenho dificuldade. Gente, o que é que vocês estão fazendo, hein? Gente, eu fiz canjica hoje. E comi muito milho. Muito milho verde. Muito gostoso. Ai, Maria. A live no YouTube era pra ser três horas, né? Eu marquei no Instagram. Pra ser três horas da tarde. Mas não deu. Porque meu pai comprou milho. Minha tia ganhou milho. E minha mãe queria fazer canjica. Ih, deixa eu ir daqui. E eu fui ralar canjica. Mexer canjica. Terminei mais de sete horas. Nem sei o que. É, mais de sete horas. A minha pesada também. Falta amassar os dedos da minha prima. Pois é, calma. A minha também. Ai, é horrível. Tô dizendo, se eu fosse manicure, eu matava o povo. Sou muito desastrada. Por isso que eu gosto somente de cuidar das minhas unhas, né? Hidratar bastante a cutícula pra não remover. E pintar. Mas o meu problema é decoração. Deixa eu ver aqui o negócio. Vou sentar com a manchinha aqui. Eu tiro muito bem as cutículas. as últimas rematações que tem no meu perfil. É de modelos. Vou dar uma olhada. A minha mão é muito leve. Deus me deu dor maravilhoso. Parabéns, Ayane. Pois é. Deu mesmo. Vai arrasar. Eita, nossa. Ela tá dando um títete. Só estou fazendo curso para mostrar às clientes que eu tenho curso. Eu sei que eu estou fazendo isso aí. O curso ainda aumenta bastante, né? O valor das manicures e tudo mais. Tem muita manicure também que não fez curso. Mas, infelizmente, o mercado, né, pede. Saí fazer a unha desde novinha. Desde os meus 15 anos. Eita, mulher. Que top. Eu ainda estou aprendendo. Em uma live do Carlos, eu falei que a minha mão era pesada. Aí ele falou que é para eu fazer unhas. E não fazer massa de pão. Ai, calma. É isso aí. E é engraçado, ó. Eu tenho a mão muito pesada. E eu odeio massa de pão. Mas eu amo fazer massagem. Eu sou ótima em fazer massagem. Desde criança, faço massagem que é maravilhosa. Tá vendo, gente? Quando a cor é escura, ela mancha. Mancha a unha. E quando a gente passa mais de 7 dias, 6 dias, né? Mancha mesmo. Por isso que eu fico com esmalte 6 dias. Mas esse não deu para fazer a unha. Escuti igual. Ai, delícia. Eu não tiro. Não tiro. Não tiro. Não tiro. Queria ter modelo, mas... O Demi não tá dando não. Arredondadas, elas não quebram fácil? Edna, é... Na minha opinião, tá? O formato de unha não quebra com facilidade. O que quebra com facilidade é a sua rotina. Se você tá usando a sua unha como ferramenta. Se você tá forçando a unha. Tá? Na minha opinião, eu já usei todos os formatos de unha. Já usei todos os tamanhos de unha, de enormes. Fazer as unhas em casa. Fazer todas as coisas em casa. E nunca quebrou com facilidade. A minha unha só quebrava com batida muito forte. Ou acidente. Então, nenhum formato ajuda na... Assim, a não quebrar, né? O que ajuda é a hidratação. Se você tá cuidando pra não usar unha como ferramenta e tudo mais. Pra me aperfeiçoar, as técnicas também. Eu já sabia fazer o corte bordado. E nem sabia que tinha esse nome. Ah, entendi. Ai, eu sou viciada. Tipo assim, gente, ó. Eu... Eu amo fazer confeitaria, né? Confeitaria é a minha paixão. Gastronomia também. Mas... É... Vocês sabem que quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que comer, né? E tudo mais. E não tava dando muito certo. Aí, como eu parei de roer unha. Decidi curar da minha unha. Eu... Achei mais fácil pra mim, meu hobby. Fazer a unha do que ficar comendo. E é muito bom. Eu amo assistir lives dos outros. Instagram, Facebook. Então, Edna, tem que hidratar a sua unha, tá? Sua cutícula. Mesmo quando ela tá sem... Mesmo quando ela está com esmalte, hidrata as cutículas. Porque nessa lateralzinha aqui, geralmente, onde ocorre quebra. Tem que ficar lixando, observando como é que tá a unha. Hidratação é essencial. E também usar base fortalecedora. Saber se você... Se a sua... A sua vitamina do seu corpo tá ok também. Não usar a unha como ferramenta. Passar base na parte de baixo da unha, tá? Ajuda muito, 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 muito. E a primeira... Assim, é uma das primeiras vezes... Não é uma das primeiras vezes, não. Mas quando eu decidi parar de roer real mesmo a minha unha... Eu fazia tudo o que eu fazia aqui, gente. Tudo, tudo, tudo. E ajudou muito a não quebrar. Tem vários vídeos no meu canal no YouTube, onde eu mostro os meus cuidados. Que é praticamente os mesmos de agora. E eu já... Eu fiquei com a unha enorme. Ah, calma, eu gosto, né? Pra se iludir, né? Eu gosto. Não acredito, assim, tá? Mas eu gosto. Ó, bem aqui tá manchado, gente, ó. Daqui, ó, dos esmaltes. Daqui pra cá tá manchado. Daqui pra cá dos esmaltes. Minha unha, ela pega muito pigmento de esmalte. Muito mesmo. Obrigada pelas dicas, amei. De nada. Tem vários vídeos no meu canal no YouTube, que é Franciele Carvalho. Onde eu mostro vários produtinhos também. De vários preços, onde encontra. Tem pessoas que nos identificamos, né? Você gosta de cuidar das unhas, eu também gosto. De confeitaria também. Pois é. Hayoni. E tu é editora também, né? Eu acho. Minha paixão, gente, é de confeitaria. Desde pequenininha. Meu primeiro curso de confeitaria foi com uns 10 anos. Eu amo. Eu só parei por questão mesmo de... Nossa, eu gosto de fazer pra família, né? Pra família eu gosto. Mas é só um hobby mesmo. Eu e a Fran temos o mesmo signo. É isso aí. Top, pessoal. Oi, o óleo de abacate é bom para a unha? Sim. Ótimo, sim. Gente, todo o óleo natural... É maravilhoso para as unhas e cutículas, tá? É só vocês darem uma pesquisadinha no Google. É pra que ele serve, qual as propriedades dele para as unhas. Agora eu com o Kawan. Já dá as unhas da astrologia. Não entendi. Eu vi que tem o da Risqué, né? Que é o de astrologia. Mas eu não comprei nenhum dele. Vocês gostam, gente, desse formato? Bem diferente. É mais fácil de limpar. Eu tenho uns dedinhos mais, ó... Mais gordinhos. Ele é bem mais fácil de limpar. Porque não tem... Assim, faz assim, ó... Já limpa... Logo, esse daqui é mais complicado de limpar. Passou o óleo de ricinum. Ele é maravilhoso. Tem até aqui o óleo de ricinum. Cadê ele? Aí eu tenho duas marcas, né? Eu tenho o da Pharmax e da Pagmen... Pagfácil, eu acho. Pagmen dá uma coisa assim. Antigamente, eu era muito viciada em astrologia, né? De touro, não sei o quê. Aí, aprendi... Quem falava, ah, seu dia vai ser... Isso, vai ser aquilo. Era totalmente o contrário. Mas eu acredito de touro, tá, gente? Touro é... Tudo que tá escrito lá é verdade. Nossa, eu era muito viciada. Tinha uma rádio aqui na minha cidade, quando eu era pequena. E passava astrologia. Nada eu passo, eu acho. Eu nem sei. Aí, todo dia, ele falava... Você é grande o touro. Isso, isso, isso. A cor é isso. Mas, enfim. Eu pôr a imagem pra vocês, tá legal? Não sei vocês, mas eu amo ver coisas sobrenaturais. Vídeos e tal. Mas só vejo de dia, de noite, nem a pau também, Cauã. Ah, minha tia tem uma tia, gente. Que ela ama filme de terror, ama. Eu me lembro, quando a gente ia pra casa dela, a gente assistia... Amoçava, né? A gente almoçava. E já ia assistir filme. Só assistia filme de dia. Ela ama filme de terror. Mas ela só assiste de manhã ou à tarde. Pra quando for de noite, já esquecer. Eu não tiro as cutículas, só afasto. Tem algum problema? Não. Não, eu também não tiro as cutículas. Eu também só afasto, que é o que eu vou fazer agora. O problema que tem é quem retira as cutículas. As dermatologistas, elas recomendam não retirar as cutículas, tá? Eu não retiro as minhas cutículas. Ai, vou limpar mais aqui. E pra depois. Eu vou usar aqui o amolecedor de cutículas. Tá? No meu canal no YouTube, no meu Instagram, tem todos os que eu já usei. Mas eu vou usar isso daqui. Eu tenho que afastar minha... Daqui tá com duas semanas sem afastar a cutícula, minha gente. Duas semanas. Mas só hidratando. Esse daqui tá com uma semana. Então eu vou afastar agora. A cutícula, minha gente, é a proteção da unha. Aqui no Brasil, tem a moda, né? De retirar a cutícula fundinha, não sei o que. Mas as dermatologistas não recomendam. Olha, eu passo aqui na unha toda. Pra hidratar também. Eu vou... Nessa semana agora, de cuidados, eu vou usar... É, retor de cutículas. Pra dar uma ajudada aqui. Tem algumas cutículas que elas soltam. E como eu não retiro, fica bem complicadinho. E pode usar durante a semana, tá? Quem quiser. Pra dar uma hidratadinha. Uma vez eu fui ver um vídeo... Eu conheço, Calma. Eu conheço esse livro. Ele é bem disputadinho. Ó, borrifo água. Eu vou deixar aqui... Alguns minutos. Deixar aqui uns 3 a 4 minutinhos. Dizem que aquela base de concreto é boa. Tô doida pra comprar. Já usei. Está na minha lista de bases fortalecedoras. Que eu recomendo. Super top. Ela tem formol, né? Ela é maravilhosa. Ó, minha gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. É... Eu sei que tem muita gente que chegou aqui e não conhece. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu canal no YouTube. É... Onde tem inúmeros vídeos. Inúmeros mesmo. Eu tô aqui desde... Muito tempo, ó. Esse daqui é meu canal no YouTube. Franciele Carvalho. Voltado para unhas naturais. Onde eu mostro minha rotina de cuidar aqui, né? Aí tem cronograma. Tem muitos vídeos. Meu celular tá doido. Tá se mexendo. Daqui a pouco meu celular pula. Ó. Ó, tem muitos vídeos. Lives também. Oi, minha gente. Ai, eu odeio a minha voz. É, tem que comprar pela internet. Tem que comprar pela internet. Geralmente, pouquíssimas lojas tem. Ó, gente. Daqui é meu Instagram. Pra quem não me segue, tá? Franciele Carvalho. Franciele Anderlani Carvalho. Ó, tem os destaques. Com inúmeras dicas. De produtos. Do que eu uso. Minha rotina de cuidados. E tudo mais. Opiniões das seguidoras, tá? É, de qual produto que elas mais gostam e tudo mais. Aqui tem meu perfil. Tem mais unha que eu. Também tem muitas lives. Ó, gente. Minha unha, como era enorme. Tem mais... Ó, aqui só tem produtinhos. Que eu já postei aqui também, ó. Tem lives também que aconteceu lá. Tem live que eu fiz agora, ó. Fiz agora. Muitas lives. Que modelo de celular é esse? Calma, mas aqui não presta. É horrível. Ele é maravilhoso. É... A bateria, mas não presta. É horrível. As fotos, misericórdia. Acho que é o A, assim... Não sei. É o A alguma coisa. Isso da Samsung. Não presta, não. Pra foto, é horrível. Quanto a minha unha está hidratando. Mais água. Sua unha cresceu rápido. Tava sem celular. Tô de volta pra assistir suas lives. Oi, Lucy. É, cresceu um pouquinho. Daqui já quebrou. Aqui quebrou, gente, ó. Ela trincou. Ela tem essa curvatura, ó. Ela tem a curvatura puxada assim, ó. E eu vi que tava uma trincada assim bem no meio. Aí depois, ó. Puf! Aí teve que diminuir. Minha unha tem, como eu sempre digo, né? Minha unha tem um crescimento considerável. Tem meninas que tem mais... E meninos também. Que tem um crescimento bem melhor que o meu. Bem mais avançado que o meu. É, também produtinhos também ajudam bastante no aceleramento, né? Do crescimento. Como base bomba pra crescimento. Da Impala, muito bom. Óleo de rícino também. Aí eu tento usar assim, gente, ó. Eu uso os produtos, né? Eu tento usar um de cada, né? Um pra fortalecimento, um pra crescimento. Pra dar uma equilibradinha. Mas eu estou com problema de vitamina, gente. Então, tá tão assim, não. Tô tomando vitamina C, tomando zinco também. Pra ajudar, né? Porque tá complicado o negócio. Quem aí toma vitamina, minha gente? Meu celular tem 64 GB de memória. Eu comprei em janeiro. Já tá com a memória cheia. Não faz mais nem backup das fotos. Eita, Cão. 64 GB, viu? Pra quem é criador de conteúdos, é muito pouco. O meu é 164 GB. E eu sofro. Meu é a 11 da Samsung. Eu sei que a foto do Cão é muito bonita. Eu falo de vocês também, das unhas. É muito bonita. Desse celular aqui que eu tô gravando, da Xiaomi, né? Que é a live que eu tô gravando. Ele é bom. Dá pra sobreviver. Mas tem celular mil vezes melhor. Eu gosto das fotos de dia. Só não gosto de vídeo. E algumas fotos também. Que aparece muito amarelado. Muito mesmo. A saturação do vídeo é bem chatinha. Saturação, pra quem não sabe. Quando a saturação tá alta, né? Das imagens, do vídeo. É amarelamento, minha gente. É horrível. Mas a gente vai lutar pra ganhar, não. Pra comprar outro celular. E é com o tempo, né? O meu também. Já tive que limpar a memória dele duas vezes. Pois é. A minha eu sempre limpo, gente. É por isso que eu gosto de tá postando lives. Na mesma hora assim que eu posto, que eu faço, eu já posto logo. Porque eu tenho que apagar. Porque até pra me fazer editar vídeo. Eu tenho vídeos pra editar ainda. Pra botar no meu canal no YouTube. Eu tenho que apagar algumas coisas. E fica bem chatinho. Então, vamos lá. Agora eu vou afastar minha cutícula. Meu gente, eu tô sem... Uma borboleta no meu óculos. Calma aí, gente. Uma borboleta entrou no meu óculos. Que coisa. Ai, que horror. Vamos lá. Vou usar aqui meu... Meu negocinho da... Santa Clara. Pois é, Calma. Por isso que tem que pesquisar, Calma. 64 GB, minha gente. É pra... Tempos passados. É pra pessoas que não fazem criação de conteúdo, Calma. Então, era pra ter tu ter pego uns de 164 GB. Por aí. Eu não tenho condição. Eu tô sem... Gente, eu peguei aqui da minha tia. Eu estou sem... Meu paninho. Eu não trouxe meu paninho pra cá. Então, eu vou afastar o círculo. Dou uma afastadinha. Eu gosto também de limpar com álcool. Eu nem sei se pode, né? Mas eu limpo com álcool. E eu amo a luz do dia dele. Então, troca, Calma. Se tiver a oportunidade, troca. Porque não vale a pena. Infelizmente. Eu vou... Assim, eu quero trocar o celular bom. Mas não vai ser agora. Tem que... Melhorar as finanças. Preciso de ser... Preciso de um vai rico pra me dar um... iPhone 12. Me dá também, Calma. Quando tu achar um... Tu fala que eu também quero. Autaria. Ó, minha gente. Curti com a hidratadinha. Eu venho com o empurrador aqui, ó. O limpador. Vou fazer isso. Somente. Só pra tirar algum cutícula que está pregada. Eu também não gosto. Mas os iPhones... A partir dos iPhones, eu acho que do 10... 10, 11, 12, são os melhores... Assim, né? Entre aspas, os melhores. Até então. Oxe. O que é isso? Gente, o menino comi. Só achei. Só um minutinho, minha gente. A partir do 10 e do 11, fica até um pouquinho melhor. Eu já tive iPhone 5 e iPhone 6. Também não gostei. A bateria é uma merda. Mas as que lançou agora, são até boazinhas. Meus bastões... É da Isa escutelaria. Chegou hoje. É bom? Rayane. Franciele Carvalho. Oi, Marise. Estes e seus vídeos são quase uma... Asmi. Relaxar tanto. Eita, menina. Que vergonha. Que vergonha, minha gente. Espero que gostem. Gente, eu morro de vergonha. Sabia? Quando vocês assistem meus vídeos. Morro de vergonha. Por isso que eu só mostro minhas unhas. Nossa, eu tenho vergonha. E foi quanto, Rayane? A gente aqui tem um... De esmaltação passada. E aqui, Lúcia. Daqui não vai sair tão cedo. Ó, gente. Hidratadinha. Depois. Eu só faço isso. Em vez de... Remover o esmalte, eu faço isso daqui. Remover o esmalte não é remover o cutículo, né? Eu só hidrato, afasto. E... Termina. Conselheção do time de quê? De remover a cutícula ou de afastar a cutícula? Lembrando que quem remove as cutículas, minha gente, tem que hidratar mais. Já tá bem muito. Daqui a pouco vai ter esmaltação no meu canal no YouTube, tá? Francieli Carvalho. Foi barato. Sete reais. Sete e noventa e nove. Tu remove. A tua unha, Rayane, tá melhor? Tá crescendo bem? Conte aí a sua experiência. É, quem tiver alguma dúvida, minha gente, de... Cuidado, é só me perguntar. Que eu estarei respondendo o que eu sei, né? O que eu aprendi comigo. Afastar a calã. Isso aí. Calã é dos meus. Calã é... Nossa. A Ray também. Todo mundo é. É uma pena que eu não vou participar, porque meu salário está acabado. Tranquilo, Rayane. Vai ficar salvo. Olha, gente. Quando aparece a cutícula assim, se a gente for fazer falta, a gente dá uma cortadinha, né? Agora, vamos selectar o alicate aqui. Então, quando aparece a cutícula assim, ó, que levanta, se puxa dói, não tem pra onde correr, eu pego o alicate e dou uma cortada só. Mas é só isso que eu faço. Meu salário está fazendo uma zoada, é um negócio bem doideira. Fortaleceu bem as minhas cutículas. Terminei, gente, ó. Hidratadinhas. Borrifo água. Pra retirar o acesso aqui de produto. Você vai comprar um celular na faixa dos dois mil reais, mais ou menos. Vai ser mais que isso, Cauã. Mas eu pretendo investir em um bom celular. Então, vai ser uns dois, três mil, três mil e alguma coisa. O que eu ia comprar estava três mil e alguma coisa, mas aumentou. Aí, não deu pra comprar, não. Eu quero comprar, minha gente, ó. Ah, não vou falar, não, bicho. Mas eu vou, vai ser mais de três mil. A minha unha dói quando uso base com cravo e alho. Será porque? Não sei. Provavelmente, você deve ter alergia a formol, né? Mas não tem nada a ver com cravo e alho, não. Geralmente, é quem tem alergia a formol, sente dor na unha quando passa e esmalte com formol, tá? Fortalecei minhas unhas. E o óleo da granada é top, né? Vale super a pena o investimento. Gosto de afastar, Edna. O sérum da moda é top. O meu, eu amei. Pois é, eu amei, gente. O sérum da... Ele é um ótimo ajudante no crescimento da unha. Bom, gente, quando vocês forem pintar a unha de vocês, vocês passam aqui um acetono, um removedor, pra tirar toda a oleosidade do produto, tá? Essa base fortalecedora... Essas bases fortalecedoras têm que usar direto? Não! Assim, minha gente, ó. As bases... Olha aqui, ó. As bases, elas protegem a nossa unha das químicas do esmalte, tá? Protege dos pigmentos. Você pode usar... Se você não quiser usar uma base fortalecedora, você tem que usar pelo menos uma base incolor, sempre antes da esmaltação. Ou uma base seda, ou uma base cetim. Sempre antes da esmaltação, tá? Mas não obrigada, não. Tem base, gente. Base bomba, que é pra crescimento. Base hidratante mesmo, normal. Mas se você não quiser nem usar base fortalecedora e nem pra crescimento, usa base incolor. Antes da esmaltação. Eu uso... Eu uso a base luxo, minha gente, há mais de um ano. Acho que vai fazer um ano e um mês. Ela aqui tem vitaminas, tem formol. Então, eu uso há mais de um mês ela. Não, mais de um mês não. Um ano e um mês, né? Ela. E não tem problema, tá? É só você hidratar a sua unha. Ou fazer intercalação de bases também. Dá pra mim, não. R$13.000. Tá rodando. Acabou. Mas é assim, ó. Tem que juntar dinheiro. Tipo, eu... Eu não comprei. Não tenho condição agora. Porém, estou juntando. É futuramente. Ó, limpei. Vou fazer a pré-esmaltação. Vou mostrar aqui a pré-esmaltação, gente. Ó. Limpei minha unha. Eu vou pintar agora, tá? Mas eu sempre recomendo, quem não acompanha, me acompanha antes, eu sempre recomendo, na hora que você remover o esmalte, foi o que eu acabei de fazer, e deixar a unha limpinha, afastar as cutículas. Não. Pinta a unha. Tá? Eu retiro meu esmalte à noite, hidrato bastante. Mas eu quero gravar um vídeo agora pro YouTube, então eu vou fazer uma esmaltação. Então eu vou passar aqui algo 70. Isso aqui na minha unha. E vou esperar secar. Ele vai tirar a oleosidade de algum produto, a fixação do esmalte. A minha unha não tem problema de fixar o esmalte, tá? Não tem problema. Ela fixa super bem. Mas essa é a dica pra vocês. Usa o removedor, ou acetona, ou álcool 70 antes da base. Antes de tudo que vocês for fazer, tá? É, ainda não sei que cor usar na live do Instagram, do YouTube, ó. Tem esses três cores aqui novinhas. Atrai fortuna. Confia no tarô. Cauã aí, Cauã. Confia no tarô. Ai, agora que eu tô vendo, só acho na mão. Confia no tarô. E tem esse flutu aqui da Impala, que ele é muito lindo. Ainda não sei. Como eu tava com a cor mais escura, é sempre recomendável passar uma cor clara, né? Pra não manchar tanto aonde. Vocês podem ver que a minha unha está manchada. A minha unha está manchada. Isso eu sei, ó. Por conta de esmalte. Mas é só fazer... A intercalação de cores. Espera secar um pouquinho. Calma, você trabalhando com manicure, dependendo do valor que você cobrar, você já sabe isso. Pois é, por mês. Isso aí. Tudo é investimento, minha gente. É caro, mas é investimento. Infelizmente. Bem aqui tem a pedacinha da cutícula, eu só vou cortar. Vou fazer aqui a preparação, porque na live do YouTube eu só vou logo pintando. Pra não ficar tão longo a live. Eu não sei o que eu vou usar hoje. Acho que eu vou usar esse daqui. Vou usar o endurecedor de unhas da Anitta. E aí, quem já usou? Me conte se você gostou ou não. Cadê? Ah, acho que eu vou usar esse daqui também. E vou usar esse daqui também, né, gente? Vamos usar logo os dois juntos. Já tem inúmeros vídeos deles no meu Instagram, no meu canal no YouTube. Tá saindo aqui nas minhas unhas. Gente, daqui tem que deixar em pé, tá? Não pode deixar assim, ó. Ou assim, que derrama. Ele e o sérum, os olhos da moda. Tem esse problema. Que é triste. Agora eu vou dar em um monte. Vou dar uma enxugadinha aqui, mas... Ah, espera. Minha gente, passar a base na parte de baixo da unha ajuda muito a não quebrar. Não receber produtos de limpeza. Minha unha não há necessidade de lixamento essa semana. Minha unha não há necessidade de lixamento essa semana. Acho que na próxima semana eu vou lixar. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui o endurecedor de unhas da Anitta. Pra quem não sabe, esse endurecedor de unhas, ele vai ajudar no fortalecimento da sua unha. Vai ajudar também no crescimento. Quem tá grávida, quem tem alergia a formal, não pode estar usando, tá? Muito importante isso. Tem muitas pessoas que querem usar alguns produtos, mas não pesquisam. Então, a gente tá aqui pra mostrar pra vocês o que vocês devem usar ou não. Pra quem tem unhas fracas e tá querendo dar uma ajudinha, pode estar usando, deve estar usando nas unhas sem esmalte. É o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Sempre na unha sem esmalte. Só um minutinho. Esses produtos que a gente aplica na unha, ele aqui, ele é uma aguinha. Então, ele vai absorver na sua unha. Sua unha vai absorver todos os nutrientes dele. Todos os produtos fortalecedores. Eu vou passar agora. Minha unha está limpíssima. Tem que balançar aqui ele. E vou aplicar na minha unha. Ah, eu posso usar na minha unha quando tá sem esmalte? Não pode, tá? Tem formol, então vai ressecar as cutículas. Então, tem que aplicar na unha sem esmalte. Um dica aí de primeiro... Tem vídeos, né? Mas eu vou falar de novo. Um dica de primeiro... Primeira vez de uso que vocês forem usar esse tipo de produto. Dá uma polida com o bloco polidor nas unhas de vocês antes de usar ele, tá? Que vocês vão ver mais efeito. Agora eu vou esperar secar um pouquinho. Pra passar o cero, né? O cero da Anitta. E só na live no meu canal no YouTube que eu vou passar a base, tá? Não vou passar a base agora. Esse é o processo que eu faço pra passar a base na minha unha. Faço isso há uns três anos. Mas desde quando eu parei de ruer minha unha, eu fui pesquisando, fui testando produtinhos. Espera secar mais um pouquinho. Ainda tem aqui na cutícula. Então, o que é isso, gente? Pronto. Pronto. Agora eu vou passar o cero, né? Que ele vai dar uma hidratada nas minhas unhas. O formal ele desidrata um pouquinho, tá? Então, eu vou usar esse daqui, ó. Ele é um fortalecedor de unhas. Ele acelera o crescimento da unha, hidrata e reduz o crescimento das cutículas. Eu gosto de estar passando ele antes da base. Não altera na fixação do esmalte, tá, gente? Sempre o processo que eu tô fazendo aqui na minha unha não altera a fixação do esmalte. Lembrando que unha fraca não segura esmalte, tá? Mas esses processos que eu faço aqui ajudam bastante. Boa noite. Estou adorando sua dica. Boa noite, Franciane. Espero muito ajudar vocês. Aqui tem que chacoalhar bem. Esse produto aqui, ele tem... Os ingredientes, gente. Ele tem que ser que dá pra você aplicar nas cutículas duas vezes ao dia para melhor resultado. Ou após a esmaltação, esperar o esmalte secar. Por completo aí a gente aplica, tá? Pode usar na unha pintada nas cutículas. Não tem problema. Eu vou passar só esse tantinho assim porque eu vou fazer a esmaltação. Então eu quero que ele seque mais rapidinho. E massageio muito bem. Principalmente na lateral da unha. Que é onde que acontecem mais as quebras. Por falta de hidratação. Por falta de produtos fortalecedores. Isso ajuda muito, muito, muito. Passo principalmente aqui nas cutículas, né? Para hidratar, para reduzir. E ativar também o crescimento. Ele tem um cheiro muito bom. Eu amei o cheirinho dele. E vou esperar secar muito bem. Eu faço isso, minha gente, sempre antes de passar base. Como eu faço as minhas unhas em casa, eu não tenho pressa. Tá? É um momento aí de relaxamento para mim. Fazer minhas unhas. E eu vou esperar secar bem. Quem já usou esse produtinho aí, comenta aí para saber. Se vocês já usaram. Deixa eu mostrar lá. Meu vídeo vai ficar em pé. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que virar. Gente, eu esqueço de fazer esse negócio. De vídeo. Deixa eu ver aqui. Aí. Ele mudou. Eu nem me toquei, eu esqueci. Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver aqui. Né, Cauê? Eu amo o cheiro. Nossa. Muito fofinho. Agora eu vou para o YouTube. Ele já está mexado. Esse meu já está mexado aqui, ó. Dos esmaltes, ó. Vem aqui. Mas eu não vou passar bloco folidor. Não quero enfraquecer ainda mais minha unha, né? Porque eu já passei recentemente. E vai ficar assim. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida. Compartilhe com as amigas. O grupo está aí para vocês compartilhar as dicas de vocês. Olhar o que as meninas estão usando também. É, tem muitas dicas aqui. Muitas mesmo. É isso aí. Você gosta de unhas redondas ou quadradas? Eu gosto de quadrada. Essa daqui eu tenho unhas diferentes, tá, gente? Mas eu amo quadrada. Amo. Aqui está com base. Por isso que está assim. Eu amo quadrada. Daqui eu fiz porque eu queria mudar de formato. Para dar uma variadinha também. Aqui tem um cutículo. Deixa eu só dar uma cortadinha. Eu amo. Sou apaixonada por unhas quadradas. Então é isso aí, gente. Um beijo. Até mais. E talvez amanhã eu volte aqui. Estou sempre de olho no grupo, né? Para estar respondendo vocês, tirando dúvidas. Eu vou tirar um dia dessa semana para mim estar focada aqui no grupo do Facebook. Eu estou mais focada no Instagram e no YouTube. Mas eu vou dar uma focadinha aqui com vocês, tá? Beijo e até mais.